Ótimo remédio para vermifugar suas galinhas. Vou estar mostrando para vocês como usar esse medicamento, muito bom por sinal, para estar eliminando vermes em suas galinhas. Mas antes também eu quero explicar para vocês quais os sintomas que você vai identificar que suas galinhas estão com verme e estão realmente precisando de um medicamento ou não. Presta atenção! Antes de já passar a dica para vocês, peço curta esse vídeo e compartilha. Isso é muito interessante para a gente trazer cada dia mais e mais conteúdo de qualidade para vocês, valeu? Então vamos lá para alguns sintomas que você pode detectar em sua galinha e saber se ela está com verme ou não. O primeiro sinal é perda de peso. Do nada a galinha começa a perder peso, você está dando uma boa alimentação, está fazendo tudo certinho e ela começa a perder peso demais. Então esse é um dos sinales que ela pode estar com a verme. A verme vai consumindo tudo que a galinha come e não vai deixando nada para que o corpo consiga pegar peso. Então é um sinal aí que ela pode estar com verme. Outro sinal é a diarreia constante. Se a galinha está fazendo aquelas fezes normais, durinhas, tudo bem. Mas se ela começa a fazer aquelas fezes mole o tempo inteiro, aquela diarreia que não para, isso aí pode ser um sinal também que ela está com algum problema e pode ser sim a verme. Outra coisa também que acontece aí nas galinhas supoideiras, no caso, é a diminuição na postura de ovos. Se as galinhas estão tendo uma boa alimentação, estão tendo um bom tratamento e do nada ela começa a diminuir ou parar a sua postura. Então já fique atento que também tem a ver com a verme. A verme também faz com que a galinha diminua a sua postura. E em casos mais graves, podem dar problemas no sistema respiratório das galinhas. Então pode ficar atento aí se a galinha está dando problema no sistema respiratório, com aquele problema de dificuldade para respirar, pode sim ser a verme atacando ali a sua ave. Então corra e já sirva esse remédio. Então vamos lá para eu mostrar como que você vai fazer esse procedimento com esse remédio de verme. Olá galera, presta bastante atenção. O medicamento é esse, chamado Proverme. Você vai adquirir ele facilmente aí em casas agrícolas. Ele me custou aqui apenas R$7,00. Não sei o valor que vai ser em sua cidade. Muita gente faz errado a maneira de estar servindo aí a ave. Então presta bem atenção no passo a passo. Três dedos de água ali dentro da vasilha. Beleza? E olha só. A colherzinha é dessa pequenininha aí, ó. Vai ser duas colherzinhas dessa para cada... Esse 3 dedos de água vai ser aí mais ou menos o que? Uns 400 ml por aí. Você vai botar, ó. Duas colherzinhas dessa cheia em 400 ml de água. Que é mais ou menos a base que tem ali naqueles 3 dedos de água dentro desse vaso aí de 5 litros. Olha aí, ó. Uma quantidade pequena. Não bote muita água, ok? Então aí eu vou estar servindo para esse galo. Que ele estava com sintomas de verme. E aquela galinha. Porque ela estava junta com ele. Presta bem atenção. Quando você for servir a uma galinha que está junta com outras. Sirva a todas que estiverem naquele local. Porque se ela estiver defecando ovos ali da verme. Provavelmente as outras vão pegar também. Então faça uma boa limpeza do local. Beleza? E ofereça esse medicamento para todas as suas aves, ok? Se você tiver muitas aves, o que é que você vai fazer? Esse sachê de 28 gramas. Ele serve para 12 litros de águas. Que vai aí mais ou menos. Dá para você servir a umas 200 galinhas, ok? Isso aí é para quem tem quantidade alta de galinha. Um sachê para 12 litros de água, valeu? E aí E aí E aí E aí